Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero me apresentar, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlinski, que hoje, neste dia super especial, mais um dia que o Senhor nos fez, mais um dia que o Senhor nos deu a permissão de estarmos vivos e estarmos na presença de Deus, o adorando, o glorificando, o exaltando, só Ele é digno de toda honra e toda glória, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, família brasileira. Já vou começar o vídeo, já fazendo um pedido para vocês. Esse vídeo é um vídeo de palavras, de bênçãos para a sua vida, em meio às tribulações, às turbulências, aos momentos difíceis que estamos vivendo, mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você, porque você também é filho do Senhor, é filho de Deus e você merece também ouvir uma palavra boa, uma palavra de vida. O mundo outrora só traz coisas tristes para nossas vidas, por qual nós aceitamos ficar vendo, assistindo, são coisas terríveis, mas a palavra de Deus tem que ser viva na sua vida, você não pode ficar só ouvindo coisas tristes que fazem mal para você. Então vamos para a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, dobrar os nossos joelhos na presença do Senhor, é o que nós estamos precisando fazer hoje. Hoje nós precisamos nos dobrar, estarmos 24 horas se possível na presença de Deus, de joelhos, o louvando, o adorando, o glorificando, esse Deus maravilhoso que nos protege tanto, né? E nesses dias difíceis, no qual nós estamos passando hoje, né? Dias em 2021, março, coisas terríveis estão acontecendo, não vou falar só no Brasil, mas no mundo, né? E também não quero trazer muita coisa triste, não, não, jamais, coisas que te dê esperança, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, para você levantar sua cabeça e saber que Deus está contigo, Deus está no comando de tudo, não vos preocupeis, tem de bom ânimo, não se preocupe, porque tudo está no comando do Senhor nosso Deus, é Ele que rege o mundo, Ele que cuida de tudo. Então tudo que está acontecendo também é permissão de Deus, para que nós possamos, tudo parece que vai acontecer coisa ruim para nós, não, mas é para o nosso bem, tudo que está acontecendo é para que nós nos melhoremos, nos melhoremos na presença de Deus. Outrora, nós estávamos esquecidos de Deus, não queríamos saber de nada, vai a migué do jeito que quiser, mas não é bem assim não, nós temos um cronograma para seguir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos diz o que nós devemos fazer, o motivo do qual nós fomos criados, para que nós servimos neste mundo, será que é só para farra, para festa, para bebedeira, prostituição, um monte de coisas ruins que acontecem no mundo, desobediência a Deus, afastamento de Deus, agora sim, afastamento social e afastamento geral mesmo, igrejas fechadas, lockdown, povo sem trabalhar, muitas pessoas morrendo de fome, as doenças não existem mais, só tem Covid hoje em dia, bom, para a glória de Deus só tem Covid, né, porque as coisas estão acontecendo terríveis mesmo, a gente não sabe o que faz mais, estamos totalmente perdidos, mas aqueles que buscam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, e tem certeza de que Deus o está protegendo, e Deus nos protege, meu amado irmão, nós temos muito que agradecer a Deus, mesmo em tempos de turbulência, é o que mais nós precisamos fazer, precisamos ter a fé, nós precisamos ter fé em Deus, que tudo vai dar certo, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, alimento para o nosso espírito, é alimento espiritual, e também ela é vida, por isso, falarmos da palavra de Deus para você, que está junto comigo aqui neste momento, é impactante para mim, eu acho que também será impactante para você, que são palavras que vão abençoar você, e vai inspirar você, nas suas áreas mais importantes da sua vida, o que você vai ter que fazer, você vai ter uma luz, quanto mais conhecemos a Bíblia, mais riquezas descobrimos na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nos deixa muito mais fortalecidos, e encorajados a enfrentar estes tempos difíceis, essas lutas, o qual nós estaremos passando, já estamos passando, mas acima de tudo, vem o nosso Deus, e vem a nossa fé, nós precisamos ter fé em Deus, ter fé em Cristo Jesus, que tudo vai dar certo, a fé é a força vital do cristão, se você crê no Senhor Jesus Cristo, a sua fé é a força vital para você vencer as barreiras, as batalhas, incentivar outras pessoas também, a fazer o mesmo que você vai fazer, e viverem pela fé em Cristo Jesus, mas o justo, o meu justo, ainda diz assim a palavra de Deus, mas o meu justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, esse retroceder, não me agradarei dele, então você não pode voltar atrás, desanimar, fim dos tempos, estamos sim nos fins dos tempos, não sabemos tudo o que está acontecendo, e pode ser uma armadilha do inimigo de Deus, esse negócio de look down, de fechar a igreja, para que as pessoas esfriam suas fé, para o cristão esfriar a fé, é uma armadilha do inimigo de Deus, mas vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Hebreus 10, 38, nos diz, mas o justo viverá pela fé, não pode retroceder, tem que ir adiante, como o apóstolo Paulo nos diz na sua palavra, adiante, sempre adiante, para o alvo da soberana vocação em Deus e Cristo Jesus, o que move a sua vida neste mundo, muitos vivem em função de uma carreira, o que está acontecendo hoje, está triste, terrível, às vezes a pessoa estudou, estudou, ele não consegue um emprego, é advogado, é engenheiro, é médico, é médico até que consegue, porque está terrível, mas muitas coisas acontecem, mas o que move a sua vida, meu amado irmão, esse mundo tribuloso, esse mundo do jeito que está acontecendo, entre 2020 e agora 2021, muitos vivem em função de uma carreira, que é sobressair, um sonho, uma fama, um ajuntar de riquezas, está difícil, né pessoal, conseguir alguma coisa hoje, e muito mais, né, seja o que for que impulsione a sua vida, isto é tornável, feito, com certeza vai se tornar na sua vida, mas isto se tornará a sua prioridade diária, moldando suas vontades, o seu caráter, pense nisto, se a razão é, o seu viver for falível, isto irá frustrar mais cedo ou mais tarde, você tem que pensar, sonhar, uma coisa que vai ser possível para você, não pense coisas impossíveis, né, você precisa ter fé naquilo que você vai fazer, hoje nós temos que nos adaptar à criatividade, nesses tempos que nós estamos vivendo, criatividade, o que estão fazendo? Muitas pessoas estão fazendo, aprendendo a cozinhar, porque comer, todo mundo vai ter que comer, apesar de, já estamos falando no Brasil, em sistemas de fome, muitas pessoas estão passando fome, mas a criatividade, e o povo tem que se unir para ajudar, entidades, empresários, que também estão difíceis, está difícil as coisas, né, mas, há um jeito de ajudar as pessoas que estão passando fome, porque sem comer ninguém fica, se ficar sem comer morre, não morre de covid, mas morre de fome, praticamente o que os governos estão fazendo é isso, o que eles estão fazendo é isso, ou matando de fome, ou matando de covid, um dos dois, entendeu, mas o que acontece, você tem que viver pela fé, não, não dobre seus joelhos perante a presença do governo, não, não faça isso, entendeu, você tem que orar pelo governo, para que Deus toque no coração dele, mesmo que seja um governo ímpio, mas que Deus toque no coração dele, para que você também não sofra, se você não orar pelo seu governo, você vai sofrer, então temos que orar pelos nossos governantes, pelo governo, temos que orar sim, viu, porque está difícil, as coisas estão muito difíceis, então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós, nesses tempos no qual nós estamos vivendo, esses tempos no qual nós estamos vivendo, está muito difícil as coisas, temos que acreditar, confiar em Deus, pedir a Deus que tudo dê certo, temos que viver pela fé, viver pela fé, é ter confiança constante em Deus, não se preocupar, está difícil, eu sei, é difícil, às vezes a pessoa perdeu o emprego, não tem renda, não tem nada, tem que viver as custas de ajuda dos outros, pedindo, mas, não se preocupe, se você precisar de pedir, para dar um alimento para o seu filho, para a sua esposa, para a sua casa, peça, não tenha vergonha, porque, os humilhados um dia serão exaltados, mas por Deus, não é por homens não, é por Deus, vamos nos humilhar sim, vamos pedir, o que nós precisamos, nós temos que pedir, o que temos que correr atrás, porque não é culpa sua, não é culpa de ninguém, entendeu, Deus também não tem culpa não, aconteceu, Deus permitiu, o povo estava terrível, o mundo terrível, se afastando de Deus, se esquecendo de Deus, tem lugar que adora, adora até jumento, vamos por exemplo, jumento, boi, vaca, outros tipos de animais, o ano do dragão, meu Deus do céu gente, só existe um Deus, que você tem que adorar, buscar aquele, que te deu a vida, é o nosso Deus poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu me admiro muito, por Israel, a cidade santa de Israel, lá, eles só adoram, ao nosso Deus, um Deus só, não existe deuses, entendeu, se existir a pessoa também está fora, né, apesar que nós estamos lá, no ano de 2021, muitas coisas também em Israel, que não aconteciam, estão acontecendo, a normalidade, o sistema de internet, o sistema de atualizações mundiais, tudo em Israel tem também, quer dizer, todos os problemas que os outros países tem, lá tem também, viu, então quer dizer, e não era assim, a lei é rígida deles lá, era muito rígida, agora eu não sei como que está, porque eu nunca fui lá, mas também não pretendo não, porque eu tenho, não vou chegar em avião não, né, o que é viver pela fé, né, confiar em Deus, viver pela fé, é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém, sem o qual, não podemos viver, só vivemos, porque temos um Deus poderoso, que nos deu a vida, Ele cuida da gente, da nossa saúde, da nossa vida, o Senhor cuida de todo o nosso ser, a Bíblia está, é uma sensacional opção de vida, é a melhor, a única que existe opção de vida, a palavra de Deus, porque ela é totalmente renovável, a cada dia, a palavra de Deus, o que normalmente as pessoas falam que, não precisamos, né, essa é outra coisa, não, mas sim, é, a Bíblia, dá esta opção de vida, que é totalmente, contrário ao que normalmente o mundo oferece, o que o mundo oferece, a Bíblia oferece ao contrário, por isso que muitas pessoas, às vezes, vê um crente, com a Bíblia, né, debaixo do braço, você nem, às vezes nem liga, nem se importa, ah, mais um, mas não é assim não, a pessoa, se for realmente sincera com Deus, e for uma pessoa fiel, você vai notar a diferença, viu, às vezes, você pode poder precisar de uma benção, uma oração, essa pessoa está pronto, está pronto para te abençoar, incentivo e autoconfiança, dependência de recursos materiais, e apego, as garantias humanas, mas que também foi tudo, né, tudo por, caiu por terra, não teve jeito, né, muitos sonhos caíram por terra, mas se a sua vida depender das coisas, de pessoas, ou mesmo da sua própria força, inteligência, saúde, mais cedo ou mais tarde, você poderá se ver em, tudo isso, às vezes você, pode até sofrer uma decepção, se você colocar, a sua confiança em coisas erradas, porque, a palavra de Deus, mesmo já, às vezes as pessoas confiam um no outro, né, um homem confia no outro, mas não confie gente, não babe, igual eu falo, não seja babão de político, de governador, deputado, vereador, essas coisas, não, nada de babar não, entendeu, você tem que ter autoridade, de você mesmo, e você ser, um servo de Deus, é claro que todas as nossas aptidões, são importantes, e podem nos impulsionar, avançar, conquistar muitas coisas na vida, pela nossa criatividade, como eu falei, as pessoas ultimamente, estão criando, procurando, como eu falei, as pessoas estão criando, muitos, na cozinha, fazendo bolo para vender, fazendo bala, fazendo chocolate, fazendo muitas coisas, inclusive, chegando a Páscoa, aí, compre chocolate, de quem? do seu vizinho, a sua vizinha, está fazendo chocolate, para vender, compre dela, gente, vamos ajudar, nada de ir para o mercado, comprar aquele chocolate, super faturado e caro, não, não, compre da sua vizinha, chocolate caseiro, bom, então, chegando a Páscoa, aí, já compre, não vá para o mercado, porque é difícil, ajuda, você já está ajudando, a tua vizinha, o teu vizinho, entendeu, que está tanto precisando, de uma ajuda, agora, é a união, nós temos que nos unir, porque está difícil, não vamos enricar mais os ricos, não, vamos ajudar os nossos próximos, mas, se um dia, todas essas coisas, veja que, você lembra, o que Jó passou, naqueles momentos difíceis, momentos de aflição, perdeu tudo, mas, Deus deu tudo de volta, para ele, o que ele manterá firme, nesta vida, somente Deus, vai te manter, vivo, firme, esta vida turbulenta, que nós estamos passando, mas, você, precisa, crer em Deus, crer em todas as suas, com todas as suas forças, crer em Deus, no que, tudo que Deus pode te dar, o justo, viverá pela fé, aparece, que, você pensa, parece assim, será que Deus mesmo, está nos ajudando, claro que está sim, meu amado irmão, imagina, as coisas estão difíceis com Deus, imagina, se nós não temos Deus, na nossa vida, a presença de Deus, não habita em nós, o Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo, que deu sua vida, naquela cruz, por cada um de nós, seria tão difícil, isso, não conseguiríamos, suportar, viu, não, mas, com Deus, está difícil, mas, nós somos vencedores, porque, o nosso general, é Cristo, ele vai à frente, eis que, a sua alma, está orgulhosa, a sua alma, não é reta nele, mas, o justo, viverá pela fé, o que Deus, está falando aqui, na sua palavra, em Abacuque 2, 4, é, eis que, a sua alma, está orgulhosa, você é orgulhoso, você, não quer saber de Deus, eu tenho uma palavra, aqui, num retrato do homem, que, a palavra de Deus, nos diz, mas, é, meu Deus do céu, viu, aquela parte, que fala, que o homem é avarento, o homem, é presunçoso, ama as coisas do mundo, mas, não ama as coisas de Deus, a palavra, é o retrato do homem, é, é difícil, meu amado irmão, mas, Deus, ele, com todo o seu amor, pelo, pelo mundo, que somos nós, ele, enviou o seu filho, Jesus Cristo, para que, todo aquele que nele crer, não pereça, mas, tenha a vida eterna, a fé, lhe mantém de pé, meu amado irmão, mesmo quando, parece que, o chão, fugiu, de debaixo, dos seus pés, às vezes, você se sente, flutuando, não sei o que eu faço, desequilibrado, não tem como, se sustentar, a fé em Cristo, lhe sustenta, é, a fé em Cristo, lhe sustenta, mesmo, quando as forças, se esvaziarem, quando você não tiver, mais forças, enquanto a escuridão, limitar a sua visão, decida viver, pela fé, enquanto viver, pela fé, acontecerá o que, aconteça o que acontecer, você não vai ser, atingido, por mal nenhum, conforme diz, o salmo 91, não negocia, sua fé, fim dos tempos, muitas coisas, vão acontecer, que ela, molde o seu caráter, tenha fé em Deus, tenha fé em Cristo, Jesus, tenha fé no Espírito Santo, que está, tanto te ajudando, está ao seu lado, porque o Senhor Jesus Cristo, enviou o Espírito Santo, para nos ajudar, e notei, as, suas decisões, a cada dia, e viva pela fé, justos, pessoas justas, tem hoje, será, será que nós encontramos, justos hoje, pessoas que realmente, que o Senhor Jesus Cristo, nos falou, ele nos disse, que, pela, fé, nós, faríamos, as obras, que ele fez, e até faríamos, muito mais, porque ele iria, para o Pai, mas será que, hoje, tem justo, tem homens, de Deus mesmo, homens que, apesar que, se o, se o, o profeta de Deus, hoje, estou falando de hoje, o homem de Deus, ele faz, ele não, né, Deus através dele, faz um milagre, milagre, ressuscita mortos, é, levanta, pessoas cadeirantes, cegos, enxergam, tantas coisas, aconteceram, Jesus Cristo fez, naqueles tempos, ele continua fazendo, hoje ainda, porque tudo que se acontece, todos os milagres, que acontecem, nas nossas vidas, é fruto do Senhor Jesus Cristo, ele que faz o milagre, muitas pessoas, pensam que são outros, pensam que são, cada um é cada um, né, pensam que são outras coisas, meu Deus, não vou falar não, mas, na realidade, tudo que faz, tudo que acontece, é o Senhor Jesus Cristo, que habita na nossa vida, e faz esses milagres, mas imagina, por exemplo, um, um pastor, conhecido no Brasil, um exemplo, né, ele voltará, Jesus Cristo está voltando, esse pastor, um milagre, mas não ele, Deus faz, através dele, e a multidão está lá, você acha que essa multidão, não vai querer, seguir este homem, vai gente, por isso que, as coisas não acontecem, porque o povo, o próprio povo, é idólatra, o povo, o mundo hoje, é um povo idólatra, adora as coisas, que são celestiais, mas também adora as coisas mundanas, quantos não adoram cantores, cantores, são ídolos, então está errado, Deus não se agrada disso, Deus não se agrada, então, o que acontece, muitos, que são considerados, às vezes justos, mas não são, porque o único justo, é só o Senhor Jesus Cristo, Abraão, considerado o pai da fé, sim, foi considerado o pai da fé, imagine, né, porque, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, se levantará sobre a terra, que maravilha, né, Jó 19, 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, se levantará sobre a terra, Jó 19, 25, viver pela fé, pode exigir, que renunciemos, aos outros modos de vida, você tem que mudar de vida, você tem que mudar de vida, que são baseados, outros modos de vida, que são baseados, nas coisas, às vezes até do mundo, mas não, você tem que basear a sua vida, na confiança em Cristo Jesus, mudar todo o seu ser, acreditar nas garantias, deste mundo, que transmitem, uma falsa sensação de segurança, é ruim, não faça isso, só lhe causará frustração, no final, a fé, é a força, que lhe impulsiona, lhe impulsiona a prosseguir, mesmo quando, tudo parece desmoronar, você, em tempos difíceis, você acha que desmoronou tudo, não sabe mais o que fazer, está perdido, você está perdendo a fé, a palavra de Deus, nos diz que no fim dos tempos, muitos se esfriarão, não buscarão mais a Deus, não vão mais para a oração, não querem saber de Deus, a fé esfriando, eu não estou falando de mim, é a palavra de Deus que fala, se a palavra de Deus falou, é verdade, é verdadeira, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus também não passa, ela se renova cada dia, se está acontecendo isso, já nesses tempos, o inimigo de Deus fechou a igreja, está fechando a igreja, porque ele acha que está em vantagem, fazendo isso, mas está derrotado, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, já nos diz que ele é um derrotado, então meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, seja forte, mesmo em tribulação, do jeito que estiver, as coisas difíceis, está com o estômago vazio, está doendo, eu sei que está doendo, você precisa comer, mas dobre os seus joelhos, eu sei que é difícil, eu falar isso para você, porque eu não estou na sua pele, também não estou com vida boa não, mas dobrimos os nossos joelhos, mediante a presença de Deus, Deus ele sustentou aquele povo no deserto, onde não tinha nada, só vento, poeira, calor, frio, não tinha nada, 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 nada no deserto, Deus sustentou aquele povo, durante 40 anos, dando-lhe comida, água, roupa, cuidando da saúde, Deus cuidou de tudo, por que Deus não vai fazer, isto nos nossos dias, porque ele é o mesmo ainda, Deus é o mesmo, ele jamais muda, meu Deus do céu, viu, as coisas estão terríveis, está difícil, nos nossos tempos, difíceis hoje, bagunçaram, quiseram, blasfemaram o nome do Senhor, nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, até da Virgem Maria, fizeram tantas coisas, zombando da religião do povo, zombando das coisas de Deus, e é o preço que nós estamos pagando, meu Deus do céu, está difícil, quantas coisas nós estamos pagando, né, por incompetência de muitos, por incompetência de muitos, nós estamos pagando, meu Deus, que o Senhor nosso Deus, tenha misericórdia da gente, tenha misericórdia de nós, meu Deus, o povo sofre, em 2021, o povo sofre, o povo clama a Deus, precisamos unir o mundo todo, mesmo até que seja o Brasil, precisamos unir todo o povo, Israel já vacinou quase todo mundo, todo mundo já quase foi vacinado, Israel está caindo demais, esse negócio de Covid, porque é uma terra abençoada por Deus, apesar que tem nove milhões de pessoas, nove, nove e pouco, milhões, é muito pouco perto do Brasil, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, então fica difícil, mas com a fé em Deus, com o povo clamando, dobrando seus joelhos, nós vamos conseguir sair dessa, porque o nosso Redentor vive, Deus é o nosso Redentor, Ele que nos sustenta, Ele que nos dá a vida, Ele que cuidou da gente, estamos passando por problemas, conforme Israel, nos tempos antigos, passou também por tantos os problemas, mas Deus deu a vitória para eles, por quê? Porque eles clamaram, dobraram os joelhos, mediante a presença de Deus, pano de saco com cinza, se vestiam com panos de saco de cinza, e clamavam a Deus, choravam, e se arrependiam dos seus pecados, e Deus os abençoava, nós hoje não, não temos um líder, não temos um Moisés, um Davi, um homem de Deus, para clamar, para falar, para o povo, a nação, para o Brasil, falar, o que nós precisamos fazer, mas cadê? Não tem um homem de Deus, para que seja um profeta de Deus, nessa geração, para falar isso? Não temos gente, não temos, estamos sozinhos, mas mediante a presença de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, nós nos, sabemos que nós, não estamos sozinhos, nós temos o mais importante, que é Deus ao nosso lado, por isso nós, podemos, e temos, que dobrar os nossos joelhos, não tem um profeta, igual Daniel, Davi, Moisés, aqueles tempos lá, Josué, não temos, mas temos, ao Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante, Ele é o nosso Deus, Ele está ao nosso lado, o Espírito Santo, Deus está todo, todo ser celestial, a trindade santa, está conosco, e nós não estamos sozinhos, não, está difícil, está, mas Deus está conosco, nos ajudando, cuidando da gente, não vai faltar nada para você, meu irmão, irmão, porque Deus sustentou aquele povo no deserto, e vai te sustentar, de meia volta, você não sabe de onde veio, mas o alimento, vai estar na sua casa, vai estar na sua mão, por ONGs, por entidades, por pessoas que são usadas por Deus, para ajudar, tem pessoas usadas por Deus, que tem, vai ajudar você, não se preocupe, entrega todo o teu caminho, entrega todos os teus problemas, na mão do Senhor, seja fiel com Deus, aceite ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, mude esse sistema, que tanto, como Deus enviou a bênção, para Daniel, e o inimigo de Deus, interrompeu a bênção, a bênção não chegou para Daniel, não chegou, pode ser que esteja acontecendo isso, na vida de muitas pessoas, de muitas pessoas, que buscam a Deus, a bênção não está chegando na sua casa, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, com seu poder, queime esse bicho brabo, essa peste desse Covid, essa peste que está, interrompendo a bênção, chegar até você, todas as barreiras, vão cair por terra, a bênção vai chegar na sua casa, a saúde, comida, você vai prosperar, em nome do Senhor Jesus Cristo, nada te fará mal, nenhuma praga chegará à tua casa, porque aos seus anjos, Deus deu ordem, ao seu respeito, para que tomem conta de você, para que cuide de você, para que os teus pés, não tropecem em pedra, Deus está cuidando do seu povo, entenda meu amado irmão, Deus é o mesmo, Deus não muda, Ele é o mesmo, Ele te ama, com todo o amor, Deus Ele amou tanto o mundo, como eu falei, que deu o seu filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, viver pela fé, pode exigir, renunciarmos ao mundo sim, e temos que renunciar ao mundo, porque o mundo nos engana, o mundo nos cega, mas temos que abrir os nossos olhos, os nossos olhos carnais, temos que abrir os nossos olhos espirituais, tudo que nos causa frustração, nos causa medo, e que nos jogam para baixo, seja renunciado agora, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar, vamos em frente, meu amado irmão, vamos buscar a Deus, que é só Deus, que está conosco, é só Deus, que vai nos sair, fazer-nos sair, dessa situação difícil, apesar da diversidade, de todos os problemas, que nós vamos enfrentar, já estamos enfrentamos, mas vai acabar, vai cair por terra, creia que Jesus, é o Redentor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele nos dá a vida eterna, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos dá saúde, que o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, Ele está vivo, Ele morreu sim, deu sua vida, morreu, mas ressuscitou, ao terceiro dia, e Ele nos ajuda, nesse momento de aflição, nesse momento de turbulência, nesse momento de, de momentos da gente, não entender, estamos voando nas nuvens, não conseguimos colocar, os nossos pés no chão, mas o Senhor, Ele nos sustenta, porque nós temos, fé em Cristo Jesus, e a fé, nos sustenta, Ele nos, fortalece, peça para Deus, fortalecer a sua fé, para que você possa ter, dias e momentos, de paz, nessa terra, que maravilha, poder servir ao Senhor, pedir a Deus, que, nos ajude, nesse momento, difícil, esse momento de turbulência, que Deus possa nos ajudar, estar conosco, nesses momentos difíceis, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero trazer, como eu falei para você, que eu ia falar aqui, do que estava acontecendo, parte do sofrimento, da humanidade, estamos claro, estamos claro, que nós estamos sofrendo, mediante, o povo sofre, o que o político, tinha que fazer, nesse momento, os políticos, grandão, do presidente, até o mais, o assessor, dos assessores, do vereador, prefeito, deputado, políticos, ministros, todos, todos os ministros do STF, todos, tinham que reduzir, 50% do salário deles, para ajudar o povo, isso que eu acho, que deveria fazer, estão ganhando muito, e não estão ajudando, em nada, não estão ajudando, em nada, então tinha que ter, um sistema, para, para, reduzir, 50%, até a pandemia, depois da pandemia, tudo bem, volta o salário deles, ganha muito, fazer o que, mas eles não ajudam, tem que ajudar a gente, tem que ajudar o povo, o povo está necessitado, é tanta gente, pessoas de, pessoas de, mais de 80 anos, eu vi, já vi mais pessoas, de mais de 80 anos, o senhor com 82 anos, teve que andar muitos quilômetros, para conseguir um prato de comida, essa é a realidade do Brasil, enquanto muitos, só pensam em eleição, gente, não vote em quem não ajuda ninguém, viu, esses folgados aí, que não ajudam ninguém, não vote, não vote, o aposentado também está sofrendo, viu, aposentado deu o seu salariozinho, de mil e cem reais, mas está sofrendo, não ajudou o aposentado, não ajudou o povo, não vote nesses caras, muda tudo, muda tudo, apesar que vai mudar, vai entrar, sai os cobra, e entra os cobrinhas, então, não muda em nada, é pai, pai lançando filho, filho ajudando o pai, por aí vai, eles são unidos, o que não está unido é o povo, o povo precisa unir, em torno da presença de Deus, orar, aclamar, que é isso que vai resolver, vamos continuar orando por as nossas autoridades, para que o mundo, o Brasil vá bem, precisamos orar, então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero agradecer a você, como eu falei, o programa foi assim, falei de tristeza, mas também te dei a solução, que é Jesus Cristo, a nossa solução, hoje é buscar a Deus, aceitar o Senhor, como o Senhor e Salvador, da nossa vida, aceitando o Senhor Jesus Cristo, e lembrando a você, que Jesus Cristo, está voltando, viu, isso tudo está acontecendo, a preparação, para a vinda, de Jesus Cristo, a vinda do nosso Deus, aí o mundo, ele conserta, o mundo acaba, é com ele, né, mediante a palavra de Deus, você vai ler, você vai entender, o que eu estou falando, a palavra de Deus, ela nos diz tudo, mas eu só falo uma coisa, para você, tudo o que está acontecendo, tudo, 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 é uma preparação, está em Mateus 24, o programa de ontem, na nossa programação de ontem, nós falamos disso, falamos do livro de Mateus 24, dos acontecimentos, e o que nós temos que fazer, porque não adianta você, é, falar, de tudo o que está acontecendo, está terrível, deixar você triste, mais para baixo, e não te dar a solução, entendeu, eu não falar para você, como que você vai sair desse problema, como eu falei, também faz problemas difíceis, sim, estamos, mas, tem solução, tem, qual a solução, é Deus, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é a presença do Espírito Santo, na nossa vida, sem Deus, nós estamos perdidos, não conseguimos fazer nada, é Deus que está nos protegendo, nos protegendo, desse maldito vírus, que vai estar repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, vacina, a vacina está chegando aí, pode ser uma solução, que Deus nos mandou para nós, é inspirada, a sabedoria, que Deus deu para um cientista, para criar essa vacina, e quantos laboratórios, estão produzindo vacina, então, aqui chegou, eu já me ligaram, já, não tenho idade para tomar ainda não, mas já me ligaram, perguntando, se eu queria tomar vacina, eu falei, claro que eu quero, entendeu, vou tomar vacina, é o que vai libertar o povo, igual eu falei para vocês, Israel, o povo todo, quase já tomou, é tão baixo o número de, de, o número lá em Israel, de contaminados, pessoas doentes, entendeu, é baixo, por quê? Por causa da vacina, então, temos que tomar a vacina, assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, tome a vacina, se livre dessa peste maldita, desse Covid, esse vírus que veio do inferno, para atrapalhar a vida de todo mundo, colocou todo mundo numa panela, o povo dobrou os joelhos mediante a Covid, mas não faça isso, manda essa peste para o inferno, está repreendida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e busque a Deus, dobre os seus joelhos, só na presença de Deus, é só Deus que merece, que você dobre os seus joelhos, porque todos vão dobrar os joelhos, viu, todos, não é só você individual, não nações inteiras, dobrarão os seus joelhos, mediante a presença do nosso Deus, então, meu amado irmão, minha amada irmã, já estamos chegando ao final do programa, já me apresentei, mas eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins, que já quer te fazer um pedido, inscreva-se no nosso canal, ajuda a gente aí, inscreve-se aí, porque nós estamos crescendo, o canal nosso, graças a Deus, está crescendo muito, é um canal de trazer palavras, palavras boas para você, palavras de esperança, palavras de alegria, palavras que te levam a fortalecer mais a sua fé, em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que no final dos tempos, a fé de muitos se esfriarão, mas nós estamos firmes aqui, Senhor, juntos com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus nos acompanha, Deus está conosco, para te trazer uma palavra de fé, uma palavra de agradecimento, obrigado gente, que Deus abençoe mesmo você, inscreva-se no canal, compartilhe, clique aí no sininho, você clicando no gostei, eu não sei se é isso mesmo, mas os pastores, eu assisto muitos pastores, eles dizem que se você clicar no gostei, o próprio YouTube vai ajudar a gente, e está mesmo ajudando, e as pessoas clicando no gostei, o YouTube está me ajudando, você sabe que está crescendo, já passamos de 500 inscrições, eu preciso de mais de você, porque eu quero, dar uma turbinada aqui do computador, quando eu tiver dinheiro, quando a gente tiver grana aqui, nós vamos turbinar o computador aqui, o nosso estúdio, vamos dar uma arrumadinha legal, porque nós estamos até em reforma aqui, sem grana mesmo, mas Deus tem nos abençoado, estamos caminhando, e nós vamos fazer lives, aí no YouTube, no Facebook, então fica muito legal, poder conversar com você, mas no momento a gente não tem condição ainda, mas me ajuda aí, inscreva-se no canal, já está me ajudando demais, e clica no gostei, tá bom? Bom, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família, e de tudo que você precisa, Deus possa abençoar a você, abençoar sua vida, sua casa, sua família, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos de Deus, venham até a sua vida, e você prospere, você tenha vitória, você já está tendo, mas tenha muito mais ainda, que Deus abençoe, tá bom? Gente, mas tem dois vídeos aí, que são vídeos novos, que a gente gravou agora, você puder assistir, mais dois videozinhos aí, assistem, e ajuda a gente, tá? Inscreva-se, clica no gostei, vou fazer pedido mesmo, igual os outros fazem, tá dando certo, então vamos lá, tá bom? Paz do Senhor para todos, e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, paz do Senhor, Deus abençoe. Vida de amor, Vida de amor, inscreva-se, venda de amor, K Todo, ae, E, ae, e, e, ae, 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 такая, ae, 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 Tchau, tchau.